Olá, seja bem-vindo ao meu canal Matando a Curiosidade. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de curiosidade. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Sebastian Seudoner surfa onda gigante e bate recorde mundial. Por Guinness World Records publicado quarta-feira, 25 de maio de 2022. Sebastián Seudoner, Alemanha, está sempre 100% trabalhando em seu plano A. Com seu pensamento inspirador e extensa preparação, Stuttner conseguiu fazer história com as maiores ondas, ilimitadas, dos surfistas. Ele quebrou o recorde quando surfou uma impressionante onda de 26,21 metros, 86 pés, no Pliado Norte na Nazaré, Portugal, em outubro de 2020. O vídeo de seu grande desafio tornou-se recentemente um tema quente, e Seudoner ganhou o prêmio Big Shetou por sua performance no Red Bull Big Way de 2021. Agora com 37 anos, Seudoner tem seguido as ondas por toda a vida. Aos 13 anos, decidi me mudar para o Havaí. Aos 16 anos, três anos depois, ele finalmente convenceu seus pais e deixou a Alemanha para testar sua carreira de surfista em Surfers Paradise. Não foi fácil, ele lembra, e muitos não apoiaram ou entenderam sua decisão de se mudar pelo mundo. Mas esta decisão perigosa valeu a pena. Hoje, Stuttner é um dos surfistas mais famosos do mundo. Ele conquistou muitas vitórias e agora é o título do Guinness World Record. É uma sensação incrível, disse Seudoner sobre seu novo título. Conquistei tudo o que tenho para alcançar no meu esporte. É um caminho complicado para chegar até aqui, e o recorde é muito mais do que alguns. Estou muito orgulhoso por ele ser o novo recordista masculino do Guinness World Record para a maior onda de surf, ilimitado, ponto. E agora que você que ficou aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se não inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.